Sabe aqueles dias que mais É igual que a primeira coisa bate Bem-me demais Fala demais Conta demais Não sei se passa o dia Hoje você te diz alguma coisa Você não arruma Penso demais Tenta demais Já não sei mais Mais de uma coisa eu sei Que a pessoa pra mim é você Mesmo com tudo o tempo Eu não me enchei E eu não me enchei Mas você Apesar de todas as coisas Eu sei que eu tenho Eu sei Eu sei Que eu Não me enchei Eu não me enchei Eu não me enchei Porque eu não me enchei Mas as coisas estão lendo Eu sei que nem Pode ser Naqueles dias que mais Que nada se vê Acorde e a primeira coisa bate Bem-me demais Falei demais Conta demais Conta demais Não sei se passa o dia Não pode perceber Dizer tanta coisa Vê o que deu Eu vou sentar Eu penso demais Tanto demais Já não sei mais Mas de uma coisa eu sei E eu quero dar mais Eu quero dar mais Eu quero dar mais Você Me enchei Isso Eu quero dar mais Eu sou Essê A CIDADE NO BRASIL Música 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 Legenda Adriana Zanotto